Dita Finha acabou por dizer que já não vai comentar mais nada sobre a política. Depois de ter dado a sua opinião, compartilhando um vídeo do Kasumuna, onde apontam as pessoas que estão por trás das manifestações, recebeu uma enxurrada de comentários e de cancelamentos. Mas antes de sair, lançou uma nova música e na música tem um trecho que bifa os ativistas. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Mário da Costa. E se você não me conhece, inscreva-se no canal, ative todos os sinos e vamos nos conhecer. Meu pensamento ao acordar é... Depois é simples. Escolha a língua, soluciona a peça, a cor, o meu tamanho, a quantidade, adiciona o carrinho, insiro os meus dados, pagamento por referência multicacha e recebo tudo, tudo em casa com opções para estar linda e elegante em todas as ocasiões. Beatriz Franck, a marca mulana que nunca deixa ficar mal. A sua loja no Xiabi Shopping do Quilaba. Dito, afim, aquele que há anos disse que gostaria de ser presidente e intitulou-se mesmo presidente. Presidente. Tu és o verde, és a esperança, maturidade, sorriso, criança, ninguém percebe a nossa aliança, negro, ruto, morena. Teve um apoio da população depois de ter dito que gostaria de ser presidente e começou a falar de algumas coisas que soavam bem para os ouvidos da população. Mas chegou algum momento que os internautas começaram a verificar uma ligeira inclinação de Estafinha ao MPLA. Mas até aí não tinha acontecido nada de grave. Estafinha continuou a dar as suas opiniões. Só que nessas manifestações do dia 11, muito antes da transmissão do dia 11, Estafinha compartilhou um vídeo do Kassumuna onde ela aponta as pessoas que estão por trás destas manifestações. Estafinha em cima deu a sua opinião. Assistam esse vídeo, boa gente, e percebam bem o jogo sujo que está a acontecer no nosso país. OBS, não se deixem enganar. E isso lhe valeu um cancelamento na internet e uma massa de ataques. Estafinha ainda tentou justificar, tentou explicar, para poder explicar o seu pensamento sobre as manifestações ou sobre o que ele defendia. Não se deixem manipular meu povo. Muita gente vai dizer o que queres ouvir, mas o objetivo deles é outro. Eu não sigo homens com boas palavras, mas com ações duvidosas. Dizem que sou o baju, mas alguns desses ativistas é que vivem de favor e de bajulações a figura que sempre roubaram o nosso dinheiro. Eu sempre trabalhei duro e nunca recebi nada de favor. Quem me conhece sabe. Quero provas de alguma coisa que me foi dada pelo MPLA. Não existe. O único ativista que respeito é o Luat Berão. Quanto ao resto, vocês irão descobrir com o tempo. Conclusão, podemos e devemos nos manifestar sim, mas devemos escolher a forma e o momento certo. Neste momento, o mundo parou devido à Covid-19. Eu tenho gente na minha família que morreu de Covid. Nem sempre manifestar é fazer confusão ou arruaça. Existem outras formas. Querem uma ideia? Por exemplo, se pedirmos ao país todo que ponham panos pretos na porta de casa num dia específico, dentro e fora de Luanda, todos poderão fazer parte. Também é uma forma de se manifestar. Solução que não aumenta o problema. Educar um filho não passa apenas por espancamento. Mesmo assim, os internautas não queriam ouvir. Avançaram para o cancelamento. Avançaram para os ataques ao Tafinha. Que depois chegou a renunciar comentários sobre política. Tafinha disse que já não vai comentar mais nada sobre a política. Mais recentemente lançou uma música que é muito boa. Onde ele lança um bife aos ativistas. Que fará parte do seu álbum Duetos Volumitós. Se você não ouviu a música, vai lá e ouça essa música. Que é muito, muito, muito boa. Vamos ao que eu acho sobre tudo isso. Nós aqui defendemos liberdade de expressão. Então não devemos atacar os outros. Não devemos cancelar os outros. Por eles terem ou defenderem algo diferente do nosso. Um dos jovens mais estúpidos deste país. Partam CDs, quemem t-shirts, apaguem as músicas. Não custa nada. O que eu acho que não é certo. Não é certo. Isso é tentar cancelar o outro por simplesmente dizer a sua opinião. Quer dizer, quem não estiver a favor, quem tiver uma opinião diferente da sua, quer dizer que ele deve ser detectado como um inimigo do céu. Isso não é assim. Todos nós somos irmãos. E cada um tem formas de pensar diferentes. O fato de Tafinha ter um pensamento de que o momento não era o propício para fazer essa manifestação. Não quer dizer que ele é o nosso inimigo. Não quer dizer que devemos cancelar completamente. Isso é agir da mesma forma que os governantes que nos governam a armas agem. Que é nos separar. Para que eles continuem no poder. Para que eles continuem a fazer e a desfazer. Essa é a especialidade deles. É nos separar. Então não caiam nessa. Todos nós temos opiniões diferentes. Você ou está pensando de forma diferente. Tafinha ou está pensando de forma diferente. A mão pode estar pensando da mesma forma. Tendo as mesmas ideias. Mas sempre haverá divergências. Você pode criticar ou contra-argumentar o argumento dele. Mas cancelar alguém. Deixar de falar com alguém. Só porque ele tem uma opinião diferente da sua. Não é o caminho. É o que eu acho. Se você fizer isso. Se você começar a fazer isso. Você não é diferente de quem nos governa. Que tenta eliminar quem tem opinião diferente da nossa. O nosso caminho é de estarmos juntos. Independentemente de termos ideias diferentes ou não. Aliás, isso é que fortalece uma nação. É ter ideias diferentes. Quando você anda com pessoas que só dizem sim. Está certo. Sim. É assim. Você não evolui. O contraditório é bom. Te faz sair da caixa. Te faz mover-se mais rápido. Você só quer estar próximo daquelas pessoas que só concordam contigo. Não tem alguém que pode dizer. Não. Vamos por aí. Que aqui é perigoso. Se formos por aqui. Pode acontecer isso. Vamos evitar isso. Tem que ter esse tipo de pessoas. São essas pessoas que te vão fortalecer. Ouvir o contraditório. Conver com essa pessoa que tem ideias diferentes das suas. Fortalece as suas ideias. Bom. Essa é apenas a minha opinião sobre isso. Eu acho que não devemos cancelar o outro. Por ter ideias diferentes. Ou uma opinião diferente da nossa. Pelo contrário. Devemos conversar. A nossa luta. Pelo menos eu acho que eu estou. Independentemente da opinião de cada um. Aqui não é unita ou empelar. Não é empelar caso seja eu ou caso seja unita. É angolanas. Irmãos. É um país. É um povo. Cada um pensa de forma diferente. O fato de eu, por exemplo, não concordar com o que Tafinha diz. Não quer dizer que eu não vou comprar o disco dele. Não quer dizer que eu não vou ouvir as músicas dele. Não quer dizer que eu vou deixar de gostar do trabalho dele. Ele faz um bom trabalho. Pelo menos para mim. Eu acho que ele faz um bom trabalho. E eu costumo ouvir as músicas dele. E vou continuar a ouvir as músicas dele. Então vamos deixar de cancelar as pessoas. Por terem diferentes ideias da nossa. Não é essa angola que nós queremos. Queremos uma angola unida. Entre irmãos. Ser irmão não quer dizer ter as mesmas opiniões. Concordar sempre. Então vamos fazer uma angola melhor. Somos jovens. Vamos fazer melhor do que esses velhos que estão lá em frente. Conviver com quem tem opinião diferente da nossa. Bom, era só isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você quiser. E até lá. Um alof a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.